A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República esclareceu em nota que o BNDES disponibilizou, neste ano, quase 3 bilhões de reais ao setor agropecuário. De acordo com a SECOM, os recursos já foram consumidos e desde outubro do ano passado não havia sido oferecido crédito aos produtores. E novos financiamentos estarão disponíveis em breve.